Obrigado, galera! Vai, 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 vai... Vai, broder... A ideia era que ia soltar, que ia mudar Amarrotada social, o calor ao mundo Não tinha caneta nem papel E uma ideia fuíse Era um roto cotidiano Era um roto cotidiano Cristo acertou quase um corral Na mochila amassada Uma vidinha pra farra Meu troco é pouco É quase nada Meu troco é pouco É tua voz Vou, 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 vou Vem, vai, brother Vem, vai, brother Vem, vai, brother Vou, 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 vai, brother Vem, vai, brother Vem, vai, brother Vem, vai, brother Vem, vai, brother Não se lembrar, não se gosta Mas por aqui não tem jeito Quando o mundo se encosta Ela sobe ela no ralo De gente Ela é linda Mas não tem outro É comum e é novo Sou mais um no Brasil da central Da minhoca de merda Que torta do ar Da minhoca de merda Que torta do ar Como um concote apressado Cheio de força Voa, voa Apesar do que o ar Eu avia Eu avia Eu avia Eu avia Eu avia Put-a Come paz e me fi Vem, vai, bravo Vem, vai, brother Vem, vai, grav Ben, vai, grav Vilha Vai, brother Vem, vai, brother Vem, vai, grav Ben, vai, grav Joel Vem, vai, grav Ram É curto, quase o curral Na mochila amassada Quase nada, quase nada Meu troco é pouco É quase nada Meu troco é pouco É quase nada Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encosta Ela assume ela no ralo E gente Ela é linda mas não tem onde É comum e é normal Somajú no Brasil da central Da minhoca de metal Que torta de arroz Da minhoca de metal Que torta de arroz Como um conforto amassado Cheio de força Pô, pô, apesar do que o ar E o avião Havia Havia O trabalhador Pô, 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 pô Pai pro de Pai pro de Amém